Salve galera, convido todo mundo para participar do desafio dos 21 compromissos, sabe aquela desculpinha que tu dá dizendo que não vai treinar porque tem um compromisso, quem sabe esse mês tu considera que o compromisso é aqui e dá desculpa para os outros lugares para estar no tatame, vamos evoluir junto nesse desafio. Tchau, tchau.